Vamos ver o Ferrez falando da Blaze, mano Salve pessoal, aqui é o Ferrez Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez Hoje eu tô gravando direto do Capão Redondo Aqui na Zona Sul Na loja Onda Sul, beleza? Hoje nós vamos falar de cassinos Essa polêmica da Blaze Vamos falar dos eventos... Ferrez também trampa, né, velho? Ferrez trampa caralho, mano Às vezes eu gravo vídeo e tá lá no... Tá lá no avesso, às vezes tá na casa dele Escrevendo um livro, às vezes tá na loja, às vezes tá na editora Caralho, bicho Trampa a porra, velho Na quebrada presencial E de que como trabalhar não machuca ninguém também Beleza? Então seja bem-vindo aí no canal Se inscreve se você não é inscrito Se você quiser escrever Deixe seu comentário aí após o vídeo Se você acha que tem alguma coisa pra somar Tá bom? Hoje eu vim pra cá logo cedo aqui Trombar meu parceiro, meu irmão, Davi Aplique Beleza? Que tá aqui na loja Nós vendemos várias roupas hoje Já vendemos vários bonés, vários chaveiros Certo? E vendemos livro também Que a gente gosta de vender livro Quando tá aqui, presencial principalmente Pra vários professores que vieram visitar a gente Mas pessoal, eu queria comentar um pouquinho dessa polêmica aí Da Blaze, dos cassinos de apostas Via internet, via influencers Que rifaram Rifaram o seu público Pra perder dinheiro nos cassinos Mano, os caras já sabiam Já sabiam Sabe por quê? Há um ano atrás Quando os caras me procuraram Pra poder fazer esse negócio do cassino E eu falei Não, não Tô fora disso aí Eu não faço propaganda Quando eu faço propaganda é de graça Mostro o livro dos parceiros O boné dos parceiros de graça Ferreza é muito bom, velho Ferreza é muito bom, velho Eu não tenho nessa de propaganda Tá ligado? Mas boa sorte pra vocês Aí os caras Não, mas paga bem Mano E realmente Paga bem, pessoal Pra quem sonha em ter um apartamentinho Quem sonha em comprar um terreninho Dá pra comprar Vocês acreditam? Daria pra mim comprar um apartamento Com o dinheiro que os caras ofereceram Caralho Por isso que uma par de influência Vendeu você Você Ferreza é muito bom, mano É por isso que eu já aviso, né, velho Eu já aviso, velho Caralho Do jeito que tá Do jeito que tá minha situação hoje, mano Se aparecer alguém querendo que eu vendo vocês Eu vendo, viu, galera Pobre que Lembre-se disso, hein Tem o código Quando eu fazia assim, ó É assim o código, né Assim, ó Quando eu fazia assim Fazer um merchan qualquer por aqui, ó Vocês vão lembrar Fala, mano Eu tava na live do Tamir Quando eu tinha 30 pessoas No meio da madruga Depois da primeira vez Que ele foi lá No Flow News A gente veio no VRS Eu leio que ele meteu o código Ele falou Quando a gente fizer isso aqui É porque é furada Não é pra eu entrar Vou te vender, Leandro Vou te vender Já tá no acordo Eles venderam foi você O produto foi você Tá ligado? Uma coisa covarde Que é inclusive por isso Que eu tenho iniciativas como o Apoia-se Beleza? Porque as pessoas me apoiam ali no Apoia-se Então quem é o dom do canal? Vocês, mano Entendeu? Agora você rifar As pessoas que seguem você Que faz o trampo Que acreditam em você Que assistem você Pra poder tentar melhorar Um conceito Um pensamento Pra tentar melhorar De repente até a vida Aí o cara vai lá E vende você Ó Vocês viram aí Pelo documentário Que o mano fez lá, né mano Os caras Não só Dessa blazing Mas de outros cassinos também Muitas vezes O link Dos inscritos lá O link O cara divulgava Um link Pros inscritos E aí o inscrito Entrava No link E aí o influencer Começa a ganhar Quando você perde também, mano Olha a curva Que faz, mano Os caras Rifou Os inscritos, mano Não foi todos Mano, cassino É sacanagem, gente Cassino É foda Cassino É foda, velho Mano, ainda bem Que eu tô isento Porque eu já falei Esses bagulho milhantes Mas o bagulho é foda Cassino É foda Eu sei que vários caras aí Que estavam aí Queriam só fazer uma publi mesmo E nem usar o link Beleza? Mas alguns usaram o link, mano E tava divulgando Inclusive tava jogando ao vivo, mano Ao vivo Alô, Felipe Neto Vivo Apostando ao vivo Falando Eu ganhei Ganhei 3 mil 4 mil Onde isso pega, mano? Nas pessoas que são viciadas em jogo Mano, o Gaules fala um bagulho E é pura verdade A porra do bagulho Não é feito pra quem tem dinheiro Pra gastar Com esse tipo de entretenimento O bagulho é feito Pra quem tá fudido Fudido, mano Fudido Cara Eu jogava futebol de segunda-feira Antes da pandemia Aí acabou a pandemia Depois que eu me vacinei Eu voltei Eu joguei Eu joguei acho que duas vezes Quando eu voltei Foi aí que eu descobri Essa blaze, mano Que os moleque Tava lá, tipo assim, né Timinho, né Se encontrassem Aquele bagulho, né Seu site, né Rachão Fica o time de próximo Dez minutos, dois gols Mano, os moleque Quando tava de próximo Aqui, a milhão na blaze, mano A milhão na blaze Jogando, jogando e tal Depois que eu fui associar Que era blaze Mas o moleque Mano, o que você tá fazendo? Ah, mano, jogando aqui Eu tava na blaze Falei, caralho, mano Você é burro pra caralho Falei, porque você é burro pra caralho Por quê, mano? Mano, você acha que o cara Vai fazer um jogo Pra você ganhar? O cara vai fazer um jogo O cara vai sustentar um Um programador Vai pagar todo um programador Vai sustentar um bagulho Pra você ganhar Não, aí tem um esquema Da máquina Tal, tal, tal Tem esquema nenhum, caralho Para com isso, bicho Quem é que vai dar Cada dia de trabalho Pra dar dinheiro pra você, mano? Porra, isso aí não existe Nada Não tem como Não, tem um esqueminha Coisa e tal Falei, caralho Você é burro mesmo, né, velho? E os caras Tá nessa aí, mano Cara, só que tem Pô Tem uma história triste De conhecido, mano No final Eu vou contar pra vocês, mano Uma história bem triste Assim, mano Porra, se vocês não quiserem Resolver uma história triste Deixei no final Vocês dão uma multada aí Mas é uma história triste Desses bagulhos É por isso que eu não gosto Quebrada tem várias pessoas Viciadas em jogos, mano Vocês sabem o que eu tô falando, pessoal O Brasil tem uma porcentagem gigantesca De gente viciada em jogos, mano O Davi, tira esse som aqui De fundo aqui, tem moral? Então... F, Davi Desculpa aí, pessoal Mas é que aí Agora que o piano me incomodou aqui Porque vocês vão ver Barulho de busão Barulho de carro Nós estamos na loja, né? E a loja tem que funcionar Não posso parar a loja Que é o meu corre Porque eu não rifo meus escritos Para a cassina, tá ligado? Então assim Uma par de gente humilde Ó, mano Se você ver os depoimentos Das pessoas Que era estimulado A gastar mais Porque ganhou O algaritmo falava Você ganhou Você ganhou 3 mil Agora você só aposta Mais mil Para sacar os 3 Aí o cara, mano Tá lá no fimzão da Coab Vai lá e fala Não, mano Eu vou apostar Eu vou ganhar 3 O cara tá duro Tá fudido Colocou os 500 senhal lá Ganhou 3 mil Ganhou 3 mil Para sacar os 3 Tem que depositar mil Aí deposita os mil Perde os mil Aí o cara fala Ó, agora entra na página tal E se inscreve Para receber O cara nunca recebeu Cadê? Aí dá o desespero Porque o cara se endividou O cara foi enganado Pegaram o cara Pela ganância Não Muitas vezes pegou Pela precisão Isso é o tipo de covardia Pessoal Na moral Como vocês tem coragem Ó as ideias do Fragoso Colocou aqui agora Minha mãe e minha avó Que nem entendem muito De internet Acompanham alguns influencers No Youtube Por passatempo Elas estavam conversando A mó tempão Que os caras Que elas acompanham Estavam divulgando Esses jogos Elas pararam de acompanhar Por conta dessas divulgações Ufa Que susto Eu achei que ela tinha entrado Nessa porra Carai Que susto O Fragoso Tá uma febre Já vi um amigo motorista De aplicativo Que perdeu Uma prestação de carro Com aposta Pessoa que ama o seu trabalho As pessoas que estão lá Sendo influenciadas Por vocês E aí vocês vão E rifam o cara Por dinheiro Tá ligado Você já tem aí Geralmente esses canais Tem muitos views Já ganham dinheiro Do Youtube Já ganham dinheiro Em outras publis Muitos desses caras São ricos Muitos desses caras Que estão envolvidos Nesse escândalo São ricos Ah mas não tem nada jurídico Provando que essa operadora Ou a outra Os cassinos Eles são ilegais Não tem nada jurídico Provando Eu quero ver você receber O seu dinheiro Eu quero ver você receber O seu dinheiro Então mano Nem falar nome dos baratos Nós pode falar Porque é capaz Dos caras Querem processar Nem falar o nome Dos influencers A gente pode falar Porque vários caras Já falaram Que vão processar Quem falar os nomes Mas vocês sabem quem é Vocês sabem Quem tava vendendo Ilusão pras pessoas Tá ligado Enquanto isso A vida real continua E aí a segunda parte Desse vídeo É sobre isso Tá ligado Que a vida real continua Tem uma parte de parceiro Me procurando Fala não mano Você tá na meta De fazer o livro De fazer isso Fazer aquilo Se fosse eu também faria E você também Mano Eu já falei pra vocês Assim mano Eu não vendo ilusão Pra ninguém Isso aí ninguém pode falar não Eu não vendo ilusão Pra ninguém não E eu sou muito realista Eu sou muito realista Nos bagulho até mais Mano Tipo assim mano Nós estamos aqui todo dia Metendo o pau no governo Lula Se amanhã o meu telefone Tô quer falar assim Mano tá me vendo Se é o ministro da cultura Eu não sei se eu aceitaria mano Mas que mano Eu teria uma conversa Eu pensaria Coisa e tal Mano Eu teria velho O cara falar que não Tá mentindo bicho E se fosse mano Também era contra o governo Bolsonaro Se o governo Bolsonaro Também me ligasse Mano Metendo o pau aqui Tá me vendo Se é o ministro da cultura Mano Fala assim Caralho bicho Não mano Eu sou sincero Tá ligado Velho Então assim Tanto é que mano Eu não critico O Ilia Jabur Eu não critico Por exemplo O Ron Carlos Eu critico assim Eu entendo a parte Do cara querer fazer O corre dele Igual o Ilia Jabur Quer o bagulho do Bricks Eu fazer aqui antes O bagulho do Bricks O cara já tá Encaminhado pra ir pro Bricks Agora ele foi Mas eu sempre falei Mano Porra Só que mano Só fica quieto Tá ligado Pô se eu pegasse Um bagulho desse Assim mano Pegasse uma Blaze com o tal E vocês viessem Me cobrar no Twitter Com o tal Na live Eu ia ficar quieto Mano Eu ia ficar quieto Eu nem ia ficar Metendo o louco Metendo o louco Ficar lá Não 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 sei o que Para bicho Amanhã tá lá O Tamir Ministro da cultura Do governo Lula Mano Se o cara viesse Me questionar Eu ia ficar quieto Ficar quieto Mano Pô Você tá apoiando Acabouço fiscal Não sei o que Quieto Não vou apoiar Acabouço fiscal Vou ser ministro Eu vou ficar de boa Quieto Tá foda Não Reunião com o SECOM Eu não ia não Do meu bolso ainda Sai fora Só se fosse pago Se fosse pago Eu ia Agora do meu bolso Não vou não Falei Bora trabalhar Tô te vendo Nos eventos Como que você tá fazendo Livro Fazendo editora Fazendo tudo Entendeu Nos eventos presencial Na luta do dia a dia Nos trampo real Você não vê os caras Mano Só vê os caras Em ficção Mano Mano Eu nem sei se eu aceitaria Tá ligado O que eu tô querendo dizer Pra vocês é o seguinte É que Haveria uma discussão Eu sentaria com a minha esposa E conversaria Eu conversaria com a minha família Sabe Eu ficaria balançado E mesmo pra falar não Eu falaria não Balançado Tá ligado Falaria não Balançado Eu não vou ser hipócrita Entendeu É esse o meu ponto Que eu sempre falo aqui Pra vocês Só vê os caras No whatsapp Chamando pro evento deles Quando eles fazem o evento Tá ligado Que geralmente é virtual Via celular Todo mundo ali Com aquelas câmeras fechadas Grupo fechado Grupo de instagram Grupo de não sei o que lá Tudo fechado E a vida real Que é aqui Os caras não colam Nos eventos presencial Mas nós vamos tentar Fazer mais um agora Fizemos mês passado Vamos fazer um evento Agora presencial Se você quiser colar Vai ser muito bem vindo Vai ser aqui na loja Ondaçu No Capão Dia 10 Bora encostar Bora Fragoso Encostar Dia 10 Dia 10 é Sabadão É sábado Bora Fragoso Encostar lá Tá fazendo o que Sabadão mano Chama meu bem Bora encostar lá Fragoso Quem é mais São Paulo aí Bora encostar lá mano Agora É uma semana Incrível Que nós estamos organizando Na loja Para fazer um dia Disposição de arte Vai ter vários artistas Da quebrada pesada Vai ter várias bandas Foda Tá ligado Davi Cadê o Davi Davi Deixa ele aparecer aí Que eu vou pedir para ele Falar as bandas Tá ligado E porque eu estou usando Celular aqui Não tem como ver Né pessoal E aí dia 8 de julho Tá ligado Nós vamos ter o Encontro Literatura Marginal Então você também está convidado Lá na Fábrica de Cultura de São Luís Aqui na Zona Sul de São Paulo Nós vamos fazer o Encontro Literatura Marginal Pô Fábrica de Cultura Animal Minha cidade também tem Bagulho Animal Bora colar mano Bora colar Bora colar Paulo Bora mano Encostar lá Pelo menos uns 2, 3 gatos pingados lá Da nossa trupe Convidados Marcelino Freire Aderaldo Luciano Vânice Você colaria Sara Se estivesse em São Paulo? Pô Floripa aqui de carro Há quanto tempo? Não dá não velho Passar um finalzinho Feriado e emendado aqui Não dá? Tem colchão Tem cama aqui Pô Hospedagem de boa É só vim Só vim mano 4 diazinho Se eu vim Conhecer São Paulo Não dá pra vim né Floripa aqui né 11 horas de carro Pô 11 horas dá pra encarar hein Pô a gente vai impotê lá mano Impotê a gente vai É 14, 16 Pô Vamos armar esse esquema aí mano Feriado e emendado Vini gosta de dirigir? Você gosta de dirigir? Estrada? Estrada deve ser boa velho Sábado é o trampo mano De garçom é o trampo Sábado e domingo Pode crer mano Péu e Tauane Beleza? Então nós vamos juntar várias gerações lá Vamos fazer um papo bonito 9 horas Esse aqui flor Porque Tava falando aqui com meus parceiros Mano Deu saudade de fazer os papos presencial E a gente começou a organizar esses eventos de arte Aqui na Funcionou muito bem na loja Tá ligado? Então a gente expandiu agora pra fábrica de cultura também Vamos fazer aqui e lá um pouco Tá ligado? Depois vamos fazer no indústria 262 Que é o meu escritório aqui Tá com cerca também Então Mano A meta é tumultuar Beleza? Mas pra terminar o vídeo falando dos cassinos Quando procurou a gente Tanto no podcast avesso Como aqui no vlog Eu não aceitei pessoal Eu tenho um compromisso com vocês mano Através até do apoia-se Porque cada um de você que doa 10, 20, 50 reais no apoia-se Você é dono do canal Entendeu? Você é o dono do canal Você que também mano Ajuda eu a gerar o conteúdo aqui Com seus comentários Tá ligado? Fidelizando aí o canal Se inscrevendo E aí eu vou lá e vou rifar vocês mano Vou vender o público Não me rifa não Não me rifa não Dessa forma cruel Que não é nem pra você adquirir um produto É pra você perder dinheiro Aqui não pai Se sinto muito Davi Fala pra mim os convidados daí mesmo Quem é os convidados? O evento? É Sábado agora Grau Artes Leandro Andrade Que também vai fazer flash tattoo Além de ser artista Certo? Vai fazer flash tattoo Ele é duas vezes artista É desenhista né Pintor e tal né Designer né E é E é tatuador Ele também vai tocar na banda Eita porra Também toca na banda? Ele vai tocar na Mais Delay Mais Delay Então eu também Ele toca na banda Mais Delay? Então ó Banda Mais Delay Discurso de Pobre Sendo Fogo Sendo Fogo Beleza? Mano Tudo no mesmo dia E a exposição de arte mil grau Com o Grau Artes E com o Leandro Andrade Tá bom? Então vocês estão convidados Eu vou estar aqui O Davi Aplique também Vai ter uma galera pesada aqui também Nesse sábado A partir das 3 da tarde Quer tomar um café com nós? É só colar Sejam bem-vindos E já programa aí na agenda Ó Literatura Marginal Aniversário da Literatura Marginal Dia 8 de Julho Na fábrica do São Luiz Beleza? Tamo junto pessoal Deixem seus comentários aí por favor E é nóis Tamo junto Então A história triste que eu vou contar pra vocês Vou contar mano Pô A história triste é foto Conhecida minha né mano Porra O marido velho O marido tava nesse bagulho de Maquininha tá ligado? Maquininha Jogo do bicho velho Pô A situação triste pra caralho velho O bagulho tava tão no extremo mano Que tipo assim Um dia eu chego lá Pô mano Já tava Fazia Sete dias que eu tava sem luz Em casa Tá ligado? Cortaram a luz Sete dias já Aí cortou mano Porque ele tava sem grana E tal Porque o marido mano Chegou Bagulho de jogo Recebeu o salário da firma Veio direto no caminho Nem chegou em casa Parou na maquininha FUP Todo salário e tal Tipo situação Galera pobre e tal E era isso mano Sem nada em casa Luz cortada e coisa e tal Saindo todo dia pra trabalhar Coisa e tal Tomando banho no gelado Bagulho no escuro O cara tinha mano Tava nesse meta aí velho Maquininha moendo Saia cedo e tal E voltava do trampo Dia de pagamento Já parava lá E já Tudo no pagamento Perdia tudo mano Na maquininha Tudo Tudo Você acredita mano História triste velho E eu era moleque Esse bagulho Essas histórias Eu era moleque assim Moleque né Tipo Me marcou Porque sei lá Eu tinha umas 14 15 anos Tá ligado E eu vi esse bagulho E falei Cara esse bagulho de jogo É foda mano Bagulho é sinistro mano Maquininha E os caras sempre Ficam nesse meta mano Eu conheço uns caras Que não sei o que Minha esposa Trabalhava com brother Cara gente morta Cara novo mano Também ficava nesse meta De maquininha Aí Eu tava conversando Com esse dia Mas mano Bagulho de maquininha Mesmo papo né mano Maquininha Você acha que ela Fazer uma máquina Pra te dar dinheiro Não mas Tem o esquema mano Tem o esquema Se você vai lá Ver os bestas rodando lá Ver os bestas Aí a maquininha Tanto esquema Ela te devolve o dinheiro Então você tem que pegar A maquininha Quando tá nesse esquema Bicho Não tem esquema nenhum não Cara O bagulho é pra pegar Seu dinheiro Deixa de ser burro Cara Tem esquema nenhum não Cara Porra de esquema Você é fiscal De maquininha Caralho Tem esquema Nenhuma não Deixa de ser doido Cara Pô Dono do bar Ganha comissão Com essa porra Cara O cara botar Uma maquininha lá Vai dar dinheiro Pra ser aonde Você já viu Alguém Dando dinheiro Pra alguém Deixa de ser besta Meu amigo Se orienta Caralho Se orienta Mas não tem jeito É o bagulho do vício Dizem que até o bagulho Aqui Da maquininha Do bagulho De puxar É só pra Não precisa daquela porra É só um bagulho É só pra viciar Dá não Meu pai Tava me contando Uma fita parecida No trampo dele O pintor Os padres dele Tudo no mesmo rolê Os caras simples Novos Na fissura De ganhar dinheiro É mano Ó E os caras falam O galoês fala Esse bagulho é verdade Tipo assim mano Porra Tô numa Porra mano Tô duro Tá ligado Tô duro Aí sei lá mano Preciso de uma grana Pra poder pagar Um bagulho Mas eu não tenho Tipo a grana completa Porra É aí que é a porra Do bagulho Entendeu É aí Tipo assim mano Vou pegar essa grana É nessa que vai a prestação Do carro É nessa que vai esse bagulho Que eu mano Vou pegar o bagulho aqui E vou fazer uma grana Com esse dinheiro aqui Aí eu pago a conta Que eu preciso E já faço outro corre ali Entendeu É esse bagulho velho Aí O cara vai Pega a grana Coloca e brufo Pega É assim que o pessoal pega É esse público alvo Pega o cara no desespero Entendeu Aí o cara vai E perde tudo O cara mano Pô tem uma grana Pra pagar um aluguel E pagar uma conta de luz Pô só tem pra pagar o aluguel Então mano Eu fazia a grana Da conta de luz No jogo Com a grana do aluguel Já era Pega tudo Entendeu É esses caras mano Eu desespero O bagulho público Qual é esse mano Não adianta velho Não adianta Ficar metendo louco O bagulho é isso velho Tu tá viciado Em boste No Tinder Que diabos é isso velho Fumo de cor Depois de velho Voltei Calma Assim não dá Mas podemos marmar isso aí É tinha que ser um feriador emendado Vocês pelo menos ficaram Igual uns 4 dias Uns 5 dias Dá né A gente vai dar um rolê Aqui em São Paulo São Paulo tem sempre Umas coisinhas pra fazer Tem sempre os eventos Não adianta velho Vamos ver o que tem a ser um feriador emendado A gente vai dar um rolê E assim vai dar um rolê Obrigado.